Olá, galera! Hoje vamos dar uma espiadinha no que está acontecendo na Ucrânia em relação aos animais. Dizia Mahatma Gandhi, a grandeza de uma nação se julga pelo modo que ela trata os seus animais. Com a sabedoria infinita daquele inesquecível Mahatma Gandhi, estamos aqui plagiando a sua citação. Então, galera, eu estou trazendo aqui esses dados do que está acontecendo com os animais dentro do território da Ucrânia para que nós tenhamos uma consciência melhor como nós devemos tratar os animais. Por favor, não mude esse vídeo, não pule, porque vale a pena e isso enobrece as nossas almas. Mas eu lhe peço que dê uma curtida, ative o sininho, compartilhe, porque esse canal tem um compromisso com os animais e também com o bem-estar humano, porque se nós não tivermos um bem-estar bem alicerçado, também não podemos tratar bem os nossos animais. Observe como há uma sinclonicidade entre os seres humanos e os animais. Vamos direto ao tema e entender mais ou menos o que está acontecendo dentro daquele território. Existe uma ONG, que é o Insef Animal. Essa ONG tem se dado com bastante empatia com aqueles animais lá, porque precisava de alguém que encabeçasse isso. Obviamente que existem outros profissionais, outras entidades, outras ONG, mas eu citei essa porque a gente tem um carinho especial por aqueles pioneiros que encabeçam. Então vale a pena estar parabenizando aqui o Insef Animal, porque é muito importante parabenizar e dar o reforço positivo a essas pessoas, para que elas possam vir e repetir os seus comportamentos. Pessoal, o abandono de animais ali naquele território é muito grande, principalmente em Kiev e outras cidades que estão sendo tomadas pelo exército russo. E o abandono de animal é estarrecedor. Para vocês terem uma ideia, existe um zoológico dentro daquela cidade de Kiev que os animais, a informação que eu busquei, só tinha alimento para 10 dias. Eu não sei se eles têm mais alimento agora para hoje, porque essa informação, muitas vezes, quando chega aqui para a gente, ela já chega bastante atrasada, apesar de toda a tecnologia que nós temos, com a internet e tudo aí que está acontecendo, mas infelizmente já se passaram dias. Então eu não sei hoje se temos 10 dias, hoje só temos 5, 10 dias já não temos mais. Eu acredito que nós temos aí em torno agora de uns 5, 4 dias de alimento para aqueles animais. Alguns animais como o leão, como o urso, alguns animais selvagens foram retirados de lá de Kiev e transportados para a Polônia na cidade de Varsóvia, que é a capital da Polônia. E lá o pessoal está dando todo o suporte dentro do que se fala, do que se diz respeito do possível, né? E dentro da realidade de cada coisa, mais podemos olhar esses animais selvagens, que são os que estão mais sofrendo. Os domésticos também estão sofrendo muito, porque se a gente for mensurar aqui quem está sofrendo mais e quem está sofrendo menos, a gente vai ficar aqui mensurando coisas hipotéticas, porque o sofrimento é devastador. Os animais que estão sendo mais acolhidos em um determinado centro desses retiros são os felinos, ou seja, os gatos domésticos. Eu acredito que seja por conta do comportamento, porque o cão está muito próximo ali do seu dono, né? E o cão, ele se assusta menos, ele é mais chegado ao seu dono. Então, a probabilidade de o dono sair e ele acompanhar é muito grande, e o gato não acompanha. Então, com esses estampidos, com esses estouros todos que estão acontecendo na gata cidade, os gatos ganham um mundão. É típico da natureza da espécie. Então, os animais que se encontram mais nesses abrigos são os gatos, que são mais vítimas de abandono, até mesmo por conta do comportamento do gato. Um dado muito importante que eu quero trazer para vocês aqui é o comportamento da Vanessa Rodrigues. Ela se negou a embarcar em um avião da FAB para vir aqui para o Brasil. Você sabe por quê, pessoal? Porque ela não quis deixar o seu pet para trás. Ela se recusou. Foi aí que a Luísa Mel, que é uma ativista dentro dessa proteção animal, dentro daquela região ali, lutou através dos órgãos competentes, com o Mapa, com o Itamaraty, enfim, para trazer todos aqueles animais para o Brasil. Mas vamos deixar essa questão ainda um pouco, dar um ponto, e vamos concluir aqui a questão dos cães em abandono dentro daquela cidade. É estarrecedor, pessoal. Se vocês observarem aí nas imagens que estão aparecendo aqui no nosso vídeo, vocês observam todo tipo de abandono que pode estar acontecendo naquela cidade. Então, se vocês pretendem ou se sensibilizar em ajudar aqueles animais, o contato é Proculeça, o Incef Animal, que é a ONG que está à frente dessa questão. As redes sociais estão aí, a internet está aí, entrar e ajudar. Eu acho que vale a pena. Agora mesmo eu já tentei entrar em contato com eles agora à tarde, não consegui, mas vou tentar entrar agora à noite de novo para ver se eu consigo fazer contato, para ver se eu posso colaborar com alguma coisa. A minha colaboração já estou dando aqui nesse vídeo, participando, e você pode colaborar, compartilhando, dando um clique, dando um like nesse vídeo, que é muito importante para que esse vídeo chegue o maior número de pessoas possível para estar ajudando esses animais que se encontram lá, vítima da ignorância do ser humano. Porque isso só pode partir de uma ignorância. Então, agora uma coisa bacana que eu, no meu ponto de vista, eu achei bem pertinente concluir aqui com vocês, chegaram aqui no Brasil dois aviões. Um foi o KC-390 do Milênio, que é o nome dessa aeronave, da FAB, e o outro foi o Legas, que saíram lá da cidade da Polônia, da cidade de Vassóvia, diretamente fizeram algumas paradas. A aeronave chegou em Brasília e, vindo de lá, foram 43 brasileiros. Desses 43 brasileiros, foram 12 crianças. Agora o número de animais. Foram 10 animais, sendo 7 cães e 3 gatos. E vocês podem estar aí acompanhando na imagem, que é muito importante. Houve uma participação dos órgãos públicos da nossa nação, que teve a participação do Itamaraty, do Ministério da Defesa, teve o Ministério do Mapa, que é da Agricultura, o Ministério da Agricultura. E esses órgãos se juntaram todos para estar dando apoio, dando algumas questões burocráticas, para estar trazendo esses animais para aqui. Você vê que são animais realmente lindos. E uma coisa que me marcou bastante é o apego que esses tutores têm a esses animais e não largaram para trás. As coisas... Tem muitos animais deixando para trás. Obviamente que as pessoas estão em busca de salvar suas vidas, mas também tem muita gente que está abrindo mão da sua própria segurança, que foi o caso da Vanessa Rodrigues. E essas pessoas chegaram ao ponto de colocarem suas vidas em risco por conta dos seus animais. A Vanessa fez um áudio direcionado à Luísa Mel, que ela disse que ela não ia sair de lá sem o animal dela. Então isso, para a gente que somos amantes dos animais, isso é muito bacana, muito legal a gente ver pessoas comprometidas com os animais. Poxa, eu não quero... Eu não sou partidário a nada, entendeu, pessoal? O que eu quero mostrar para vocês aqui é aquele momento que está todo mundo envolvido, não só no bem-estar do ser humano, mas sim no bem-estar dos animais. Observe que através dessas imagens aí, vocês podem acompanhar as autoridades brasileiras envolvidas em estar colhendo esses animais. Obviamente que a gente poderia chegar e dizer mesmo assim, não só o ser humano e fim de papo, mas não. É por isso que eu fiz questão de fazer a citação aqui do Mahatma Gandhi, que a grandeza de uma nação, ela é julgada pelo modo que se trata os seus animais. Então, se vocês observarem, a nação brasileira, ela não deixou os seus animais para trás. Isso é de uma força, de uma força imensa. Você que gosta de animais, vocês estão vendo aí na imagem todo mundo engajado para trazer esses animais aqui para a solo brasileira. Não tem preço que pague ver isso. Então, fica aí esse vídeo, você compartilhe e fiquem sabendo, como vocês compartilharem, vão citando essa dificuldade que esses animais estão tendo lá naquele território ou naquele país que se encontra com essa toda dificuldade. Porque se nós que somos amantes de animais, nós não fazemos alguma coisa, quem não gosta dos animais não vai poder fazer nada, porque eles não gostam e quem tem que fazer somos nós mesmos. Assim, gente, aqui é meu apetrecho dos patins, viu? Vocês que gostam de patins, podem ficar ligados que o Dr. Z tem um compromisso de estar desenvolvendo número e algumas manobras com o diamante, que é o Mali. Hoje eu não trouxe ele, mas eu trouxe o patins para participar aqui do nosso videozinho. É um compromisso do Dr. Z com a turma que gosta de patins e também a gente vai dar umas patinadas aqui fazendo um bom trabalho com os cães. É isso aí, pessoal. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Não esqueçam de comentar. Esse canal aqui é extremamente aberto para vocês para tirar dúvida, compartilhar, expressar suas ideias. Isso é muito legal. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Até os próximos vídeos e até lá.